Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos a mais um Death Mat, aqui no canal do Aka, mas espero ter vocês comendo. Galera, como vocês já sabem, todo mês eu faço um sorteio de jogos pra todo mundo que contribui financeiramente pelo canal, e isso vem na forma do Death Mat. Então o que é o Death Mat? É uma partida onde todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá colocado nessa listinha aqui do lado, se vocês conseguem ver, é alguém que contribui financeiramente no canal de alguma forma, seja com 2 reais virando membro aqui no canal, seja com subprime lá no Twitch, seja com a minha padrinhando com os links aqui na descrição, todo mundo tá aqui galera. Então o ganhador desse Death Mat vai poder escolher uma aqui, tá, numa lista gigantesca de jogos que eu tenho, também tá aqui na descrição essa lista, tá bom galera? Então muito obrigado pra todo mundo que participa, todo mundo que apoia o canal, né, todo mundo que participa aqui do Death Mat de alguma forma, muito obrigado de verdade, significa muito, principalmente nos últimos meses galera, isso aqui tem ajudado demais, tá. Se você quer participar disso aqui, é só contribuir financeiramente no canal de alguma forma, seja com 2 reais já tá aqui dentro, tá. Vamos pro Death Mat desse mês então galera, boa sorte pra todo mundo, eu adoraria conseguir dar a 15 e tudo mais aí pra todo mundo, por enquanto eu não tenho, contudo tem uma grande novidade por vir e eu tenho certeza que vocês que contribuem financeiramente no canal vão adorar, tá bom? Vamos pro Death Mat galera, boa sorte a todos, é isso aí. E aí E aí E aí O que é isso? 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 Eu vou acertar algumas coisas, mas vai ser interessante Mais do que um presente é vocês comigo Espero vê-los no próximo Death Math No mês que vem, aquele abraço do AK E até mais, tchau, tchau